Ação imediata de volta e daqui a pouco no programa também você vai acompanhar uma reportagem especial sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil. Todo mundo falando sobre esse assunto, 50 anos. E nós também preparamos aí uma reportagem especial com relatos de quem viveu neste período, inclusive de quem foi torturado. Você continua na ação imediata que daqui a pouco eu trago esta reportagem pra você. Mas agora eu quero falar da ocorrência registrada ontem no bairro Jardim Portugal, em Rio Claro. Bandidos armados invadiram uma casa, mas acabaram se dando mal. Dois foram baleados. Veja na reportagem como tudo aconteceu. A tentativa de assalto aconteceu nesta casa que fica na Rua 2, no Jardim Portugal. Três ladrões renderam os pintores que trabalhavam no local e anunciaram assalto para a dona da residência. A mulher foi rendida por um deles e trancada em um dos banheiros onde já estavam os três pintores. A princípio eu até achei que era uma brincadeira, mas deitei no chão, obedeci, aí ele pediu que eu saísse. Eu saí de casa, já tinha outro na porta da cozinha esperando e me levou até o local da churrasqueira, onde tem um banheiro e já tinha um terceiro lá na churrasqueira, tomando conta do banheiro onde estavam presos os três pintores. Aí me colocou dentro do banheiro. Na casa ficaram as marcas da ação dos bandidos. Um deles foi rendido pelo oficial da reserva do exército, dono da residência. Houve troca de tiros. Dois dos assaltantes foram atingidos. O maior, de 23 anos, foi ferido no ombro e nas nádegas. E o adolescente levou um tiro na perna. O terceiro, que também estava armado, acabou fugindo. Houve uma reação por parte do proprietário, onde conseguiu desarmar o ladrão. Nesse momento, um terceiro ladrão que se encontrava no quintal, guardando os pintores, que estavam como refém dele, ele percebeu a ação do proprietário e efetuou vários disparos em direção à vítima. Nesse momento, a vítima, numa reação, também efetuou vários disparos e atingiu os dois emelientes. Os dois assaltantes foram socorridos até o PSMI da Santa Casa. O menor precisou passar por cirurgia. Ele tem passagens por roubo e tráfico de drogas e estava armado com um simulacro. O maior tem passagem por receptação e estava com um revólver 38. Aqui perto mesmo, aqui próximo, teve uma residência que foi também alvo de ladrões e sem êxito dos meriantes. A polícia militar aí está na frente, né? Infelizmente, aí não tem como evitar, mas a gente está fazendo tudo o que pode para conter esse tipo de crime. Agora a gente vai tomar mais cuidado, mas sair do bairro, não penso em sair, não. Olha, momentos de tensão, então, no Jardim Portugal ontem. E a gente, olha o currículo deste menor de 17 anos que estava envolvido aí, já com passagens por roubo e tráfico. E de acordo com informações, ele já passou pela Fundação Casa outras três vezes. Ou seja, pela quarta vez ele volta para lá, mas parece que já decidiu o que quer, né? Daqui a pouco completa 18 anos e aí? Não mudou de rumo. Mas eu pergunto, o que que acontece? As pessoas, olha, também querem saber essa resposta aí. Ou esse indivíduo vai voltar lá pela terceira vez, agora escolheu esse destino? Eu pergunto se é a pessoa que escolhe esse destino, no caso esse menor, ou é o sistema, o método que está sendo utilizado, que não está ajudando? Porque veja só a cabeça desse indivíduo. Se juntou com outros dois, que sondaram aí qual seria a próxima vítima, acharam esta casa, acharam que seria moleza, mas aí os imaginais se deram mal. Talvez nem imaginavam, não sei, talvez nem imaginavam que era a casa de um oficial da reserva do exército, que conseguiu desarmar os indivíduos, um deles, né? E inverter a situação. Agora eu pergunto, olha, eu quero ver quem tem a coragem de criticar uma atitude como essa. Porque ou você se defende ou você morre. Porque os meliantes não pensam duas vezes, não. Menor de idade, então, nem se fale. Ele sabe que pra ele não vai pegar muita coisa, né? Isso daí está voltando pela quarta vez, a Fundação Casa. Ainda bem que nesta ocorrência as vítimas saíram ilesas. Agora os bandidos, além de causarem aí terror, medo, pânico, mobilizar a PM, o SAMU, depois ainda deram trabalho aonde? No hospital. Porque o menor teve, inclusive, que passar por cirurgia e depois seria conduzido à Fundação Casa. O outro bandido, que você viu aí na imagem, de 23 anos, como você viu na reportagem, já foi pra cadeia. Agora o terceiro conseguiu fugir e deve até estar assistindo aqui o programa e se gabando da situação, né? Mas esperamos que ele seja identificado e também vá parar atrás das grades. Olha, e o policial relatou, inclusive, ali, que já ocorreu uma outra ocorrência ali nesse bairro, onde os bandidos foram presos. Foi no ano passado uma ocorrência bem parecida como esta, que aconteceu no Jardim Portugal. Ou melhor, a poucos metros desta residência que acabamos de mostrar. Foi em janeiro de 2013, bandidos armados invadiram uma casa, também ali nesta região do Jardim Portugal. Eles, você está acompanhando as imagens, eles chegaram ocupando motos e renderam a empregada que fazia a limpeza na calçada. Um deles chegou a agredir o dono da casa, a arma acabou disparando e atingido o telhado. A polícia foi avisada, chegou no local há tempo ainda com os bandidos na casa. Os marginais, então, trocaram tiros com os PMs e, na época, três deles foram baleados, viu? Agora, a ocorrência, essa ocorrência que você viu do ano passado, os moradores dali já reclamavam da falta de segurança. E, nesses casos, os bandidos ficam de olho, ficam rondando. E aí, encontram a oportunidade e atacam. Ou seja, no ano passado, renderam a empregada que fazia a limpeza na calçada e, ontem, renderam os pintores. Quantas ocorrências que a gente mostra que acontece dessa forma? Há poucos dias, mostramos que pedreiros também foram rendidos no Jardim Palmeiras enquanto trabalhavam. Quando estavam trabalhando, eles foram armarrados e ameaçados. Bom, a única coisa que nos alivia é saber que os meliantes da ocorrência de ontem, pelo menos, dois foram tirados de circulação. Resta é saber por quanto tempo, né? Porque, como já falei, o menor passou pela Fundação Casa outras três vezes. Essa é a quarta vez e ele estava na rua de novo praticando o crime. A polícia, como diz, está agindo, mas não adianta esse indivíduo ir para a cadeia e voltar para o mundo do crime. E falando agora de tráfico de drogas, a Polícia Civil de Rio Claro agiu novamente no bairro São Miguel e, ontem, mais uma apreensão foi registrada e, ainda, produtos apreendidos. Vamos dar uma olhada nas imagens. Por meio de investigação, policiais civis prenderam uma mulher de 23 anos pelo crime de tráfico de drogas. Eles tinham informações que, na residência no bairro de São Miguel, havia entorpecentes que eram repassados para as biqueiras da região. Todo esse material foi apreendido para averiguação, além de certa quantia em maconha. E no bairro Vila Nova, um traficante também foi detido ontem à noite. O indivíduo tentou fugir, mas maconha e cocaína foram apreendidos com ele. Veja só. A consciência não diz que denúncia que, pelas proximidades do bairro Vila Nova, estava correndo um tráfico de entorpecentes. Com o apoio de outras viaturas, a gente realizou a abordagem do indiciado. E logrou êxito em localizar, na região genital, um vólucro com vários ependorfes e algumas porções de maconha. O mesmo consta a passagem dos artigos 12, que é o tráfico de entorpecentes. Agora vai ser averiguado no plantão, o delegado tomou ciência dos fatos e vai realizar a prisão em flagrante do indiciado. É o indivíduo já com passagem pela polícia pelo mesmo crime e fica neste ciclo. Sai da cadeia, volta e assim por diante. É lamentável. Bom, e no último dia 31, o golpe militar no Brasil completou 50 anos. A data acabou atraindo mais olhares para o tema. Pessoas querendo entender a nossa história e discutir o assunto. Mas, acima de tudo, em busca da verdade e da justiça. A TV Claré também abordou o assunto e em uma reportagem você vai ver depoimento de quem foi torturado e também relatos sobre o período que durou 21 anos no Brasil. Essa reportagem você acompanha logo mais depois do intervalo. Não sai daí. Tchau. Tchau. Tchau.